e fala galera do youtube com vocês gizleno oliveira no canal quiabos e maluquices vamos aí nosso quiabinho uma aguinha aguando lá no fundo aguando lá com os canhão e hoje é dia da gente fazer o reforço na planta então para vocês aí que querem e é feito pela primeira vez que eu vejo claro que é feito pela petrobras mas tá aí saquinho é 25 kg é a uréia pegar a marca aqui pegar a marca da criança é isso aí só para mostrar aí nós vamos usar aqui ó carrinho a linha daquela que está de mão vamos regular ela e vamos fazer a cobertura do bichinho aqui é isso aí que a produzir tudo estando dentro dos conformes aí e vão ficando por aqui vídeo curtinho rapidinho e aí vão mostrar depois a produção valeu galera gizleno oliveira ficando por aqui um abração para todo mundo inscrito aí no canal quiabos e maluquice aí curte compartilha aí